Hello everyone! Voracious significa querer ou devorar grandes quantidades de comida. Listen and repeat. Os melhores alunos são aprendizes vorazes que sempre buscam informações extras depois da aula. Os melhores alunos são aprendizadores vorazes que sempre buscam informações extras depois da aula. O jogador de futebol era um comedor voraz. Como sou uma leitora voraz, leio com frequência dois ou três livros por dia. Faça agora uma frase com voracious nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga também o Melhor e Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor e Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! E até a próxima aula!